E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Steckney, hoje vou trazer um gameplay para vocês do game Badling, que é um game bem bacana, espero que gostem, então vamos usar a gameplay. Aqui o nosso bonequinho, e a gente vai levitando ele até quando a gente conseguir, ou seja, vai ficando muito tempo, e a gente não pode deixar ele morrer, vamos ter que deixar ele vivo por o máximo de tempo possível, e ele foi arremessado loucamente aqui. É um game bem bacana tá galera, o cenário também é bem desafiador, e as coisas que acontecem no decorrer do game te deixam aí felizes ou não, no caso você não pode deixar ele passar. Eu recomendo esse game, espero que vocês gostem dele também, super da hora, e meu bonequinho quase que morri ali, que eu tô olhando pela câmera, tá meio difícil de jogar, e aí cheguei no ponto final. Então ele tem vários levels, várias coisas diferentes, e é bem desafiador esse game, e eu gosto de games assim. O game te desafia a ser melhor sempre, a ser esperto, então eu recomendo para que vocês baixem, que chegou perto de um. E aí ele cresce, ele cresce mais, e ficando mais difícil de levitar, você tem que pressionar mais, e aí você vai pegando outras, ficando pequeno. Então, essa transição dele aí eu achei bem inteligente, então gostei muito mesmo. Mas aí ficou bem nininho, como dá para vocês verem no vídeo. e daqui a pouco ele fica grandíssimo, tá muito grande. Agora ele vai ficando pequeno, ele vai ficando mais frágil, também mais fácil de encurralar. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, ele ficou menor ainda, é um gameplay rápido, gameplay simples, eu sou o David Tecneel, trazendo mais gameplay para vocês, muito obrigado pela sua audiência, por ver este vídeo, falou galera, inscreva-se no meu canal, que lá temos muitos vídeos bem melhores que esse, com certeza. Falou galera, grande abraço, tchau.